Depois de visitar o Sesc, Itaú Cultura, Casa das Rosas e agora a gente vai dar uma passadinha pelo Shopping Paulista. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos dar a volta. Olha o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. e ative o sininho. E ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 CLOS fár材 Música 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 o vídeo de hoje foi esse pessoal aqui no shopping paulista a gente mostrou um pouquinho só pra vocês espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo até a próxima tchau e aí